O filósofo italiano Domenico Lossurdo está no Brasil para participar do seminário 100 anos da Revolução Russa e 95 anos do PCdoB. Na ocasião, Lossurdo lança o livro Esquerda Ausente pela editora Anitta Garibaldi. Nessa conversa, ele expõe a ideia principal de sua nova obra, que trata da maneira como a esquerda ocidental encara o neocolonialismo praticado pelo imperialismo. E a minha conclusão é esta. Em Marx e Engels, na ideologia alemã, este trabalho muito importante de Marx e Engels, Nós podemos ler uma expressão muito importante e muito bem conhecida, em seguida, as opiniões governadoras são as opiniões da classe governadora. A classe que é a monopoli do instrumento de produção material, e a monopoli do instrumento de produção intelectual. Isso é verdade, mas, na minha opinião, hoje nós vemos algo mais e algo diferente. A bourgeoisie, na Europa e na Oeste, a monopoli do instrumento de produção material e intelectual. A bourgeoisie tem apenas a monopoli do instrumento de produção de emoções, de sentimentos. E eu explico, eu falo, neste contexto, do terrorismo de indignação. Em geral, este terrorismo de indignação foi levado nesta forma. Os mídios principais publicam uma foto, uma foto, uma foto, por exemplo, de uma forma com sangue. Esta foto é verdade, é falsa, é isolada do contexto, mas esta foto é capaz de provocar uma indignação. E, neste sentido, a bourgeoisie diz, agora nós devemos bombardecer os responsáveis desse terrível evento, desse terrível picture. E muitas pessoas, até mesmo na esquerda, não são capazes de argumentar com a razão. São vítimas desse terrorismo de indignação. E eu escrevi a história do terrorismo de indignação. Eu escrevi no meu livro, Bismarck. Bismarck era o chancelor da Alemanha no fim do século XIX e do século XIX. E eu escrevi uma declaração de Bismarck no momento em que ele tentou conquistar alguns territórios na África, no mundo árabe. é, no mundo árabe. colocar o mundo árabe, no mundo árabe e no mundo árabe, no mundo árabe. Basmarck, ele hab deficins de uma grande declaração nosumbra, os colaboradores. cor e atravessam? Vocês podam achar alguma foto por aqui? É. Vocês voam ver os trabalhos na vida árabe, no mundo colônial das gatos, da esc crease? das pessoas dos negros. Essa foi a questão da invitação de Bismarck. E eles inventaram algo muito terrível. E dessa forma, Bismarck foi capaz de derrotar uma guerra e justificar a guerra na opinião pública. Nós estamos compelados a fazer essa guerra para evitar a crueldade do mundo arabico ou do povo colombiano. Nós estamos compelados moralmente a conquistar esses países para evitar essa crueldade. Isso já foi a teorização da guerra humanitária. E nós temos uma continuidade de Bismarck para Obama. Essa é a tese do livro. E a esquerda no esquerda não pode entender Bismarck e, ainda menos, Obama. E eles são os seguidores, eles são os servidores, neste caso, do imperialismo e do neocolonialismo. Isso é uma parte importante integral do sinistro assento. Por exemplo, eu coloco a foto do Tiananmen, em Beijing, 1989. Nós vemos uma pessoa que sem armas, e nós vemos uma pança. E o que é o comentário nesse caso? Sim, a pança comunista. A pança comunista está provocando um massacre de pessoas sem armas. Mas essa foto está isolada. Porque nós não vemos a seguinte imagem. a pança comunista. A pança comunista não foi morta. A pança comunista não foi morta. Essa pessoa não foi morta. Mas a seguinte coisa não foi publicada. Nós vemos apenas essa foto. E, neste caso, nós podemos ver o trabalho do terrorismo, da indignação. Claro, nós não vemos a pança comunista na Palestina, da israelita na Palestina. Neste caso, nós não vemos uma foto. Neste caso, quando alguém, mesmo que uma pessoa muito jovem, tenta ser um golpeado contra o terrorismo, contra esse pança, muitas vezes, essas pessoas muito jovens foram mortas. Mas a propaganda comunista não fala sobre isso. que é o terrorismo da indignação, pode funcionar de maneira muito diferente. Em qualquer caso, Olomodo é a verdadeira invenção. Em outro caso, é a isolamento de uma foto do contexto general, do contexto general. com o contexto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.